Eu não sou indiferente ao desespero das pessoas. Há pessoas que foram de facto enganadas, e eu conheço algumas delas, que foram de facto enganadas, que tiveram as poupanças das suas vidas investidas em coisas que julgavam que lhes foram vendidas como seguras e que não são, e portanto eu compreendo o desespero das pessoas. O que julgo é que as coisas não têm de correr desta maneira, porque não sendo ao governo que cabe fazer justiça e sim aos tribunais, é absolutamente infrutífero estar a querer fazer pressão junto do governo, que como toda a gente sabe não interfere na justiça, que são onde residem os mecanismos para que aqueles que se sentem injustiçados possam ver reparadas essas injustiças.